Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de arco circense e hoje a gente vai para o nosso desafio com o nosso bastão de equilíbrio, tá? Não vai ser um desafio muito fácil, tá? Vai ser um pouquinho difícil, mas se vocês treinaram as técnicas, vai dar super certo. Ah, professor, eu não sei as técnicas. Volta o vídeo anterior, tá? Vai lá, procura lá os vídeos do professor, quando o professor mandar o link para vocês, vai ter mais vídeos do professor e aí vocês vão conseguir visualizar a técnica, tá? Então, a gente vai começar sentado, perna cruzada, tudo bem? Bastão na palma da mão, equilíbrio. Fácil? Ah, fácil, professor. Equilibrar sentado é fácil, mas não é só isso, não. Vai, equilibrar. Fiquei de joelho. Equilíbrio. Depois eu levanto. Levantei, acabou? Não, senhor. Vou. Joelho. E sentei, cruzei as pernas. Esse é o nosso desafio super fácil, tá? Não tem erro. Todo mundo vai conseguir fazer, tá? Se fizer com calma, lembrar das técnicas certinho, vai dar super certo. Vou fazer de novo, tá? Então, lembrando, palma para frente, olho lá na ponta do meu bastão e equilibrei. Vamos ficar de joelho. Vamos levantar. Dá uma girada. Mentira, o giro não precisa, tá? A joelha. Pá. Senta. Cruza as pernas. Ah, para quem achar que está fácil, tenta equilibrar aqui, ó, no cotovelo. E tenta levantar. Você acha que está fácil? Então, pessoal, esse é o nosso desafio. Tá? Lembrando, se lembrar das técnicas certinho, vai fazer tranquilo, sem maior dificuldade. Tudo bem? Então, vamos de novo. Pela última vez. Nosso desafio é... Apoiei o bastão. Joelho. Fiquei em pé. Fiquei em pé. Joelho. Sentei. Cruzei a perna. Finalizei. Tá, pessoal? Então, é só esse simples nosso desafio. Fácil. Tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Tá? Pessoal, então é isso. Treinem o nosso desafio. Tá? O primeiro que conseguir fazer, me manda lá. Me manda mensagem, me manda o vídeo fazendo. Tá bom? Então, façam com calma. Treinem. Respirem. Concentrem. Não precisa correr. Façam devagar. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, espero que vocês tenham bem. Espero que vocês tenham se cuidando. A gente sabe que está complicado. Esse momento que nunca passa. Mas, logo, logo. A gente vai estar junto. A gente vai estar desenvolvendo nossas atividades. Vai estar fazendo tudo isso pessoalmente. O professor vai estar mais perto de vocês. Podendo corrigir. E dar mais algumas dicas. Se vocês têm dúvidas, manda lá para o professor. Ah, professor. Eu estou com dúvida nisso. O professor tenta responder para vocês. E outra coisa que eu quero de vocês. Se vocês tiverem alguma ideia. Fala. Professor. Eu gosto do tecido. Tem alguma coisa que dá para a gente fazer no tecido em casa? Ah, professor. Eu vi um equilíbrio com o prato. Dá para a gente fazer? Me manda a sugestão de vocês que dentro dessa possibilidade de vídeo. Eu tento pesquisar alguma coisa que dá para a gente fazer juntos. Juntos. Eu aqui e vocês aí. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado. E aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.